Dizem-nos, o número 48 é 6 vezes maior do que 8. Escreve esta informação como uma expressão matemática que inclui uma multiplicação. Parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Então, isto pode parecer um bocadinho assustador, uma expressão matemática que inclui uma multiplicação, mas no fundo o que nos estão a pedir é simplesmente para escrevermos uma igualdade que traduz o que aqui temos, uma igualdade que já sabemos que vai envolver uma multiplicação. Então, o que nos dizem é que o número 48 é... E quando nos dizem é, aquilo que vamos encontrar é uma igualdade. E estamos a dizer que 48 é igual a quê? Estão a dizer-nos que 48 é 6 vezes maior do que 8. E o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que vamos encontrar o 6, vamos ter o 6, a multiplicar 6 vezes, 6 vezes, o 6 a multiplicar pelo 8. Vamos ter 6 vezes 8. E temos assim uma expressão matemática que inclui uma multiplicação e que representa o que aqui temos. Estamos a dizer que o 48 é 6 vezes maior do que 8. Vamos ver outro exercício. Então, aqui perguntam-nos que afirmação representa a igualdade de 7 vezes 4 igual a 28. Então, parem o vídeo e vejam qual das opções escolheriam. Muito bem, a hipótese A diz-nos 28 é a soma de 7 com 4. Bem, como é que podemos escrever esta afirmação como uma igualdade? Aquilo que nos dizem é que 28, 28 é, vamos ter uma igualdade e dizem-nos que 28 é igual a quê? Dizem-nos que 28 é a soma e a soma é o resultado de que operação? A soma é o resultado da adição. Portanto, vamos ter 28 é igual a, é igual à soma de 7 com 4. Portanto, o que nos estão a dizer é que 28 é igual a 7 mais 4. E não só esta afirmação é falsa, 7 mais 4 não são 28, como também não corresponde à igualdade que procuramos. Portanto, podemos excluir esta hipótese. Vamos agora olhar para a hipótese B. Agora dizem-nos 28 é 7 vezes maior do que 4. Então, temos 28, 28 é, 28 é igual a quê? Dizem-nos que 28 é 7 vezes maior do que 4. Se é 7 vezes, a operação que vamos encontrar é multiplicação. E dizem-nos que é 7 vezes maior do que 4. Então, 28 é igual a 7 vezes 4. E a igualdade que aqui obtivemos é a mesma que aqui temos. Apenas está escrita na ordem inversa, o que não levanta qualquer problema. Dizer que 28 é igual a 7 vezes 4 é a mesma coisa que dizer que 7 vezes 4 é igual a 28. E, por isso, esta é a opção correta. Mas, já agora, vamos também olhar para as outras duas hipóteses. Na C, dizem-nos que 7 é 4 vezes maior do que 28. Bem, vamos então tentar escrever isto como uma igualdade. Dizem-nos que 7 é, portanto, 7 é igual a quê? É igual a 4 vezes, 4 vezes, maior do que 28. Então, é igual a 4 vezes 28. 4 vezes 28. Aqui, o que encontramos, apesar de termos os 3 números que procuramos e a operação que pretendíamos encontrar, a igualdade formada não é a mesma. Aqui temos que 7 vezes 4 é igual a 28. E aqui que 4 vezes 28 é igual a 7. E, por isso, não só não é a mesma igualdade que aqui temos, como corresponde a uma igualdade falsa. 7 não é igual a 4 vezes 28. Vamos, então, excluir a hipótese C. Na D, dizem-nos que 7 é a diferença entre 28 e 4. Ora, o que é que aqui temos? 7 é... Então, vamos ter 7 igual a qualquer coisa. O que é que vamos encontrar do outro lado? Temos a diferença. Diferença é o resultado de que operação? A diferença é o resultado de uma subtração. E a subtração entre que valores? Entre 28 e 4. 28 menos 4. E, mais uma vez, não só obtivemos uma igualdade falsa, 28 menos 4 não é igual a 7, como a igualdade obtida não é a mesma que tínhamos aqui no enunciado. E, por isso, confirmamos que também podemos eliminar a hipótese D. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.